E aí galera, olha só, passando aqui hoje para falar para vocês dessa bateria aqui, olha, top das galáxias, bateria Moura galera, olha só, quem é a Moura? A Moura é uma empresa que tem mais de 60 anos de mercado e fabrica baterias no Brasil, beleza? E alguns anos atrás ela começou a fabricar baterias para moto, que é essa daqui, vocês estão vendo aí? Olha, a Moura gente, ela é original das maiores montadoras do Brasil e do mundo, é original da Fiat, da Ford, da Chevrolet, da Volkswagen, da Iveco, da Mercedes, da Jeep, da Scania, pois é, é uma marca mundial e que tem vários prêmios de qualidade internacionais, porque é uma empresa boa, sustentável, parceira do meio ambiente e produz produtos bons de qualidade. As baterias da Moura são projetadas para durar ali entre 2 e 3 anos, beleza? É o seguinte, vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. E detalhe, quando você compra uma bateria da Moura, você está comprando só bateria e não um problema, certo? E uma coisa legal também, além de ter qualidade, ser uma marca brasileira, conhecida no mundo inteiro, a garantia da Moura é muito boa. Para a moto, são 6 meses de garantia. E quando a bateria da sua moto está problema, você não precisa ir até a oficina da loja onde você comprou para pedir a troca da bateria. Você pode ir direto na distribuidora Moura da sua cidade ou na cidade mais perto, que eles trocam para você sem burocracia nenhuma, sem dizer que o defeito é na sua moto, sem dizer que foi mau uso. Eles fazem os testes rapidão na bateria, ver se ela não presta, já substitui para você. E o detalhe, o restante da garantia da nova bateria é contado os dias ou meses que faltam da data da compra da primeira bateria. Exemplo, você comprou essa bateria aqui em janeiro de 2022, então ela tem a garantia até julho de 2022. Digamos que em março ela deu problema. Aí você vai na Moura, eles substituem a sua bateria, te dão uma bateria nova e fica faltando só ali aqueles 2, 3 meses da garantia, da garantia da bateria. Ou seja, você não vai começar uma nova garantia, é de 6 meses dali mais para frente, certo? Vai ser só o restante que faltava para acabar a garantia da sua moto. E isso está no código de defesa do consumidor. A garantia legal são 3 meses e a Moura dá mais 3 meses de brinde. Ou seja, são 6 meses a garantia da bateria para você. E é isso, a Moura é a marca mundial, tem qualidade, é fabricada aqui no Brasil, no estado do Pernambuco. E é uma bateria top, gente, que compensa demais você ter na sua moto, beleza? Ou seja, é uma bateria que você compra só a bateria, você não compra o problema. Ela é muito boa para a retenção de carga, tem qualidade, é uma das melhores marcas do Brasil e do mundo. E você pode comprar sem medo, porque Moura é Moura. Moura é qualidade, é tecnologia, é durabilidade, é a maior vida útil para a sua moto. Eu compro para a minha motinha, para a moto da minha esposa, eu uso e é muito boa. Eu recomendo para vocês. E o custo dela é muito barato. Não é das mais caras, como as outras marcas por aí. E a qualidade e a durabilidade é igual das outras baterias mais caras também, certo? Então é isso, garantia facilitada, qualidade, vida útil prolongada e compensa demais você ter essa bateria aí na sua moto. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e manda aí uma mensagem para a gente que a gente vai estar respondendo para vocês. Obrigado. Obrigado.